Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, tô aqui hoje pra trazer uma notícia pra vocês sobre uma moto que já perdeu um pouco assim de interesse aqui no Brasil, né? Porque é uma moto que nós não temos ainda nem previsão de chegar no território nacional, mas lá no mercado da Índia, por exemplo, já voltou a ganhar muita força, que é o assunto da Tiger 400, que agora, meus amigos, tá pra vir com tudo no mercado em 2025, logicamente que da própria Triumph, né? E com a parceria do Abajaj, nós não tivemos nada a respeito, é tudo exclusivamente formulado lá na Índia, mas que impacta nosso mercado no futuro, isso com toda certeza. Quem acompanha o canal sabe muito bem que geralmente eu não trago um lançamento que é lá na Índia, aqui pro Brasil, mas todo um lançamento que respinga por lá, que nós sabemos que vai respingar aqui no Brasil também, vale a pena ser falado. Então esse vídeo é pra gente discutir tudo que tá sendo reverberado na própria Índia em relação a Tiger 400, beleza? Então eu te convido a se inscrever, deixa o like, comenta aqui o que você acha da Tiger 400, será que vai ser um sucesso igual ao Scrumble e à Speed? E eu também vou mostrar pra vocês como que está a produção das gemas da Triumph aqui no Brasil, que me ligou um pouco o sinal de alerta e não tô vendo ninguém falando a respeito, beleza? Então eu vou mostrar meio por cima e depois eu faço um vídeo a respeito, fechou? Então bora, lembrando que segura o Corretor Santana na descrição, dá o link direto ao WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, fechou? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Rush Lane e aqui já fala, né, 2025, o Triumph Tiger 400 ADV Render, né, que é uma renderização. E eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, tá? E uma linha 450, 390, a Adventure e a rival da Tiger 400, se caso ela chegar. Isso aqui que vocês estão vendo nada mais é do que uma renderização que o Pratush fez lá na Índia. Pra quem não sabe, o Pratush, ele é uma das maiores referentes no mercado indiano quando o assunto é renderização. Mesmo que ele tenha errado, feio na renderização da Pulsar 400Z, né, a NS 400Z. Mas ainda assim, ele acerta muito tudo quanto é tipo de informação, antecipação e muitas das coisas que ele põe na renderização, ele acerta, tá, meus amigos? Então nós estamos vendo aqui uma renderização da Tiger 400 que já está sendo fomentada por lá novamente. Porém, meus amigos, ainda não sabemos nada dessa moto, tá? Não sabemos quando ela virar, se ela virar realmente em 2025. A mídia indiana já tá falando muito sobre esse projeto, né, que virá ali na mesma plataforma das Gêmeas da Triumph. O que eu não acho tão difícil assim, quem já andou nas Gêmeas da Triumph sabe, principalmente ali a Scrumber 400X, sabe que ela tem uma postura de pilotagem. Ela é uma moto que não é tão baixa, é uma moto que ela tem uma postura ali bem agradável de pilotagem. Então, pra adaptar a Scrumber 400X pra uma Tiger 400, eu acho que não será um desafio tão, assim, tão difícil, né? Já que a plataforma já está pronta, é um motor com 40 cavalos, tem refrigeração líquida, tem um câmbio de seis marchas e embreagem deslizante, tem um torque legal. Tem um design que agrada bastante, por mais que muita gente não ache isso, mas o design da Scrumber 400X é um design muito bom. E, com toda certeza, pra trabalhar nessa plataforma que já está pronta, acredito que não seja um desafio tão grande assim. Na minha opinião, a Tiger 400 já até está pronta, tá, meu amigo? Já deve estar pronta lá em algum lugar do galpão lá da Tiger na Índia. Lembrando que, geralmente, quando a Tiger lança alguma coisa no mercado externo, não demora muito, vem pro mercado brasileiro, porque é interesse dos caras vender também aqui no Brasil, porque o mercado brasileiro, pra quem não sabe, é um dos mercados mais atrativos quando o assunto é o número de consumidores, tá, meu amigo? Aqui no mercado brasileiro é um mercado muito grande, porém complexo, né? É um mercado grande, mas as nossas leis de tributação, importação, deixam o mercado muito complexo. Então, não são todas as marcas que têm essa disponibilidade de trazer modelos, como vemos aí, Tiger, Bajaj, por exemplo, né? Que tem essa parceria e essa moto aqui pode derivar muito bem dessa parceria. Vamos ver outra cor aqui, olha aí, na cor azul que eles fizeram, mas acredito que a Triumph não traga essa cor azul, tá bom? Só mais ali pra ter um design mesmo, pra mostrar. Na cor verde, essa sim, eu já acho que traria, porque quem andou na Scrama 400X sabe que isso aqui é basicamente uma 400X, tá? Ele mudou aqui o banco, um pouco aqui do tanque e as carenagens aqui envolvendo o farol. De resto, é basicamente uma 400X, as mesmas rodas e tudo mais, tá bom? Então, essa moto aqui, lá na Índia, já tá sendo falado muito a respeito. E puxando um pouco aqui pro Brasil, né? A gente já pode ver como que está a produção da Speed e da Scramble 400X. E olha só como está. Nos últimos dois meses, não foi produzido nenhuma moto, até onde temos dados, tá, meu amigo? Então, em julho e em agosto, não foi produzida nenhuma Scramble e nenhuma Speed. Então, isso pode significar que as motos cheguem já com um novo valor, tá ligado? No futuro, né? Vamos esperar pra ver. Você sabe que eu fico bem de olho nisso, eu olho bastante, né? Vejo tudo que está sendo produzido no polo da Triumph, lá em Manaus. Mas, essa moto aqui, quando chegar no mercado brasileiro, vai ser um divisor de águas muito grande, né? Porque vai ser mais uma moto que vai competir diretamente com o Saara e também Tornado IT350 no mercado nacional, beleza? Mas, ao mesmo tempo, não estou aqui pra vender sonho pra vocês. Não tem previsão dessa moto, beleza? Eles estão cogitando que vai chegar em 2025. Mas esse modelo em questão ganhou muita força na Índia pelos youtubers, né? Pelos criadores de conteúdos indianos, que eu já vi aqui vídeos e também lendo a matéria na íntegra, tá bom? Você consegue constatar que já ganhou força de novo e estamos perante um eminente lançamento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, tá, meus amigos? Ainda estamos aqui de olho, vamos ver tudo o que vai acontecer. A NS400Z foi desse modelo até nos últimos minutos, tá? Tudo que a gente tinha era mera especulação, informações de bastidores que a gente pescava aqui, pescava de um canal aqui, um jornal ali e, no final de tudo, a Bajaj lançou uma 400Z boladona, né? Isso nos mostra também que a Troif, junto com a Bajaj, também estão pensando nesse segmento, assim como fizeram com a Speed e a Scrummer 400X. Com toda certeza, essa Taiga 400 já deve estar até pronta já, porque pra fazer um projeto desse, né, eles não iam fazer só um projeto com essa derivação, né? Derivado disso, né? Só a Speed e a Scrummer, né? Com certeza eles estão fazendo Madventure também, né? Então, vamos ver essa moto chegando no mercado mais cedo ou mais tarde. Fechamos, amigos? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e comenta aí o que vocês acham. Tamo junto, fui!